Precisando de dinheiro no GTA, eu tenho a solução. Para todas as plataformas, links na descrição. Hoje, às 14h, o WhatsApp ficará fora do ar com determinação de um juiz de Sergipe. Isso mesmo, galera. Eu vou ler aqui a notícia para vocês. A justiça mandou as operadoras de telefonia fixa e móvel bloquearem o serviço de mensagens instantâneas no WhatsApp em todo o país por 72 horas. A medida começará a valer a partir das 14h desta data de segunda-feira. A decisão de 26 de abril é do juiz Marcel Montalvão, da comarca de Lagarto, em Sergipe. As cinco operadoras TIM, Oi Vivo, Claro e Nextel já receberam a determinação e informaram que vão cumprir. Em caso de descumprimento, estarão sujeitas a uma multa diária de R$ 500 mil, galera. Consultadas, as operadoras afirmam que irão cumprir a decisão e ainda estudam se vão entrar com recurso judicial para tentar derrubar o bloqueio. O Sinditele Brasil, a associação que representa o setor, está acompanhando este processo junto à Telis e ainda não definiu que forma o setor irá se posicionar. Apesar da Telis e o aplicativo travarem uma disputa comercial, o bloqueio é um transtorno para as operadoras. O WhatsApp funciona mudanças com mudança de registro de computadores e isso tornar o trabalho de bloqueio bastante complicado para a Telis, que podem ser punidas caso não consigam implementar o bloqueio plenamente. Da última vez, a Claro foi uma das operadoras que reclamou de que o WhatsApp se valia desta particularidade de técnica de serviço para furar o bloqueio intencionalmente. O aplicativo teria mudado rapidamente os registros para dificultar o bloqueio. O histórico. O juiz, Marcel Montavão, é o mesmo que em março mandou prender o vice-presidente do Facebook, Diego de Zodan. Na época, a decisão ocorreu da empresa não colaborar com as investigações da Polícia Federal a respeito de conversas no WhatsApp em processo de tráfico de drogas, galera. Uma medida de início de abril deve dificultar ainda mais a colaboração do aplicativo com a justiça. O WhatsApp adotou a criptografia End-to-End, no qual apenas as pessoas da conversa podem ler as mensagens e nem mesmo as companhias podem acessar a comunicação em todos os seus aplicativos e mensagens e tipos de arquivos. Em dezembro, o WhatsApp havia sido bloqueado no Brasil por 48 horas devido à investigação criminal. Na ocasião, a Teles recebeu a determinação judicial com a surpresa, mas a decisão não durou as 48 horas. O bloqueio foi uma represália da justiça contra o WhatsApp por ter recusado cumprir a determinação de quebrar o sigilo de dados trocados entre investigados criminais. O aplicativo pertence ao Facebook. Em fevereiro, um caso parecido ocorreu no Piauí, quando um juiz também determinou o bloqueio do WhatsApp no Brasil. O objetivo era forçar a empresa dona do aplicativo, o Facebook, a colaborar com as investigações da polícia do Estado relacionadas a casos de pedofilia. A decisão foi suspensa por um desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí após analisar o mandato de segurança interpretado pela Teles. Galera, é assim, cara. Você provavelmente vai ver esse vídeo no momento que o WhatsApp teria que ser bloqueado. Eu não sei se vai conseguir ser bloqueado ou não. Então, eu vou falar duas coisas pra vocês. Uma coisa, você vai ficar, provavelmente pode ser afetado aí como milhares e milhares de pessoas, né, no Brasil. Porém, galera, eu acho que, tipo assim, também a gente tem que ver os dois lados. Nesse caso aí, se houvesse pedofilia, eu acho que o WhatsApp deveria, no caso de crime, realmente, que a justiça entrasse com a determinação, o WhatsApp deveria, sim, cara, ajudar a polícia. Porque, simplesmente, tipo, pode ser um pedófilo, um traficante, um assassino, um assaltante, que estão mandando fotos de um para o outro ali, fazendo, muitas das vezes, crimes onde não conseguiriam provas se não fosse pelo WhatsApp. Então, eu acho que, nesse caso, o WhatsApp deveria, sim, cara, se pronunciar a favor da justiça e liberar toda a criptografia ali, todo o sistema aberto para que as provas pudessem ser processadas e os verdadeiros criminosos serem presos com provas. Porque onde há prova, há foto de um crime, o cara é pedófilo, ele está com a foto de uma criança, um vídeo de uma criança fazendo o ato, ele tem que ser preso, certo? Porque pode muito bem hoje você falar, ah, foda-se, não é assim, mas, mano, pode amanhã ser um filho seu, ser um sobrinho seu, ser um primo seu, ou ser até mesmo você, dependendo da sua idade, o lesado pelo próprio pedófilo aí, cara. Que eles são imparciais, incruciais e filhos da puta, porque rapaziada é foda. E também pode ser o traficante, muitas das vezes, que traz a droga aí para o seu primo, para o seu parente. Então, cara, há muita controvérsia. Eu sou a favor de que o WhatsApp entrasse a favor da justiça, tá ligado? E que ele pudesse ajudar em alguns casos específicos, não todos, mas se realmente a empresa visse que rolasse aquelas fotos ali e que pudesse, de uma forma, prender uma pessoa que não pudesse ficar no convívio social, eu acho que deveria, sim, ser passado todos os dados para que esses criminosos fossem punidos com a cadeia. No caso, no Brasil é tudo chocolate, é tudo docinho de criança mesmo, mas, mano, pelo menos o estuprador, ele vai sentar na jeba quando ele cair na cadeia, mano, porque, na boa, não adianta. A cara que estupra criança, que faz esse tipo de coisa, ele tem que se foder. Essa é a minha opinião. Então é isso, galera. É um vídeo rápido, vou deixar a matéria aí para vocês. Então, muitas das vezes, você pode estar tentando acessar o seu WhatsApp e aí você já sabe o que está acontecendo pela medida judicial de um juiz aí, certo? De Sergipe. Então é isso, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!